olá meus amigos minhas amigas o glória uma boa tarde bom dia boa noite tudo bem com vocês espero que tenha tudo bem quem você fala que é paulo brito do canal paulo brito glória maravilha do céu trazendo mais um vídeo pra vocês aqui é desta vez eu mostrar que a limpeza do galinheiro já fez um mês que nós trouxemos as galinhas e tem apenas 33 galinha é misturado com frango entre frango e galinha é e aí agora pessoal ouvindo essa ideia fazer a limpeza né tirar a cama velha tirar os esterco e eu vou mostrar pra vocês aí pessoal limpeza aqui ó não é tão fácil né pessoal criar galinha em quantidade assim né já comecei a raspar aqui o pessoal a quantidade de esterco já tá né mas saco aqui a pensar aqui ó já coloquei a anjo tem um quase cheio aqui ou mais aqui esterco a cama velha aqui ó mas ainda não limpei direito não pessoal tá vendo só fui raspar uma pequena parte ó uma pequena parte ó falta limpar o restante aqui ainda certo o galo baixando a galinha esses galo grande então é uma benção ó que galo bonito pessoal tem uns 4 kg ele mais ou menos ele irmão dele grandão pesado quando a gente pega ele mas é isso aí pessoal esterco aqui ó já limpei aqui a os ninho né que ela sobe aqui ó dorme aqui em cima e aí já sabe como é que amanhece né aí por enquanto está usando só de baixo tem poucas galinha pondo ainda estão tudo com cinco meses e umas com quatro meses outras com cinco mas não tá pondo e tem umas duas tem duas que eu quero dessas preta aí ó que tem seis meses fazendo seis meses esse mês agora e uma já tá pondo a outra eu nem sei se já tá pondo tô pegando alguns ovos aqui mas não não reparei se ela tá pondo ainda não mas é pessoal mostrando aqui a limpeza do galinheiro ó como não é fácil pessoal tem que raspar tudo isso aqui ó tá vendo aqui pra poder limpar o certo é higienizar com o carro só que dessa vez eu não vou colocar porque tá pouco tempo e eu não tenho carro aqui agora certo mas na próxima aí quem sabe viu pessoal só mostrando aí como é a dificuldade né é um trabalhozinho ser sozinho mas é um trabalho que dá pra fazer aí você vai fazer um pouquinho certo e no final dá tudo certo já tem o esterco pessoal na plantação olha aí o glória já não preciso comprar já é uma benção né só já tá colhendo alguns ovos e tá tá já tendo esterco é uma benção do céu é isso aí pessoal depois eu volto aqui viu até breve olha aí pessoal continuando aqui a limpeza nosso galinheiro glória maravilha do céu já concluímos a limpeza para o povo pessoal tudo limpinho olha isso aí vou botar comida extra para elas aqui já comeram bastante aqui tem só um restinho é isso aí pessoal já trazendo cama nova aqui ó capimzinho novo sequinho o glória para poder espalhar aí fazendo devagarzinho aí né para as nossas amiguinhas aqui ficar bem aquecida o glória é isso aí pessoal tem que zelar né porque não adianta só criar e largar à toa de qualquer jeito tem que ter um empenho né um investimento e a dedicação e eu com fé em deus eu quero estar daqui para frente né dando todo é sendo dedicado na medida do possível e na medida do necessário né o que necessitar de higiene para as galinhas nós precisamos fazer até mesmo para não adoecer para manter ou melhorar uma produção né para multiplicar então todo ambiente limpo com luz com ventilação né a tendência é ter vida né gerar uma vida mais vida e é um estado de né um estado de viver melhor né de viver de acordo necessário que nós precisamos para viver então esse é pessoal ambiente limpo vou começar a espalhar a cama aqui e se precisar mais que eu acho que vai precisar pegar mais deu três sacos de adubo pessoal ó três sacos de adubo certo então aqui se eu quisesse vender aqui dá para vender mas eu vou manter eu tenho mais um ali vou manter aí para produzir para para a plantação se algum vizinho quiser comprar um saco eu vendo um saco mais barato né que aqui na feira aqui da cidade aqui a gente comprou uma vez é 25 reais o saco e não é cheio até a boca não viu 25 reais então a gente pode vender por bem menos do que é isso aos vizinhos aqui tá ajudando uns aos outros só para poder ajudar na em comprar alguma coisa né não visando lucro né porque o esterco a gente vai precisar muito aqui na plantação quanto mais a gente tiver melhor então é isso aí pessoal já agradeço a todos né que está conosco desde agora deixa aquele joinha se você gostou do vídeo é da limpeza do galinheiro trocando a cama né higienizando galinheiro limpando deixando limpinho varrendo tudo direitinho para as galinhas ficar no ambiente mais confortável o glória é isso aí pessoal mais um final de tarde aqui na roça né estamos aqui o glória maravilha glória a deus e as galinhas já estão ficando soltas né e aí ela tem bastante área de mata aqui para poder ciscar comer 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 capim comer verde procurar minhoca besouro o que elas encontrar pela frente o que elas gostam né pessoal algumas aí já espalhada aí ó pela mata né e é isso aí muito obrigado a todos pela sua atenção desde já agradeço pelo joinha se você não é inscrito lembre-se viu se inscreva nosso canal nos ajude né ajude o jovem aqui o amiguinho viu não pagar nada é só clicar no botão vermelho inscrever-se ou glória e quiser ativar o sininho ativa o sininho porque assim que tiver vídeo chegará para vocês muito obrigado meu povo meus amigos meus jovens minhas amigas deus continua abençoando vídeo para vocês até o próximo vídeo tchau pessoal